Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês três coisas que eu nunca faço no meu trabalho como designer. E eu vou confessar que a terceira é até polêmica. Se você tá com dificuldade aí e não sabe como fazer essa parte pra evitar esse tipo de situação, prejuízos, e aí você imagina o Frankenstein que não vai sair. Mas também isso também não é uma garantia. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vou contar aqui pra vocês então três coisas que eu nunca faço no meu trabalho como designer. E são escolhas que eu fiz ao longo da minha jornada pra ter qualidade aí no meu trabalho e também manter a satisfação dos meus clientes. Então bora lá. E a primeira coisa que eu nunca faço é apresentar mais de uma proposta pro cliente. Pois é, e quando eu falo de proposta eu tô me referindo ali a apresentar mais de um logotipo, apresentar mais de uma identidade visual pro meu cliente pra que ele possa fazer a escolha. Eu não trabalho dessa forma. Eu sei que muitos profissionais acabam optando por esse estilo de abordagem e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem que buscar fazer aquilo que funciona pra gente. Mas no meu caso, na minha visão, isso não funciona. Pra mim, menos é mais. E acabar apresentando mais de uma proposta pro cliente acaba deixando o lado dele mais difícil. Eu posso tornar a decisão dele mais difícil. E aí é que podem acontecer algumas coisinhas. Como por exemplo, nasceu um Frankenstein. Que é, ah, mas eu gostei de uma partezinha dessa primeira opção que você fez e a outra parte aqui dessa segunda opção que você fez não pode fazer uma terceira opção aí juntando tudo isso aí que eu gostei, Fernanda? Não. E aí você imagina o Frankenstein que não vai sair. Então eu prefiro focar em fazer apenas uma solução pro meu cliente. Uma solução bem fundamentada, bem aprofundada, bem estudada. E aí eu trabalho muito bem em uma solução pra ele. E caso seja necessário fazer algum ajuste, alguma alteração, a gente vai trabalhando nisso. A segunda coisa que eu nunca faço por aqui é apresentar um projeto sem uma explicação. Pois é, eu antes, lá no meu início, costumava enviar a apresentação por PDF. Mas desde o início eu sempre botava ali um conceito, uma introdução, antes de apresentar o projeto em si. E até hoje eu faço dessa forma. Hoje, inclusive, eu prefiro fazer uma apresentação de projeto por videochamada em que eu posso conversar com o cliente e ir explicando ali cada uma das etapas, né? Como foi o desenvolvimento do projeto. Mas sempre com a explicação, trazendo conceitos, trazendo ali, envolvendo o cliente naquela narrativa, na história que foi desenvolvida pro projeto dele. É sempre importante a gente poder explicar todas as etapas do processo. Explicar a estratégia por trás, o motivo das escolhas, né? Por que foi escolhida aquela fonte, aquelas cores, aqueles elementos. Por que foi feito daquela forma? Isso não apenas ajuda o cliente a entender como foi feito, mas também mostra que o projeto foi bem fundamentado, foi bem pensado pra marca dele. E é por isso que eu gosto de montar uma apresentação bem explicativa, com imagens, trazendo tudo o que a gente conversou durante o desenvolvimento do projeto pra refrescar a mente dele, pra depois fazer, de fato, a apresentação do desenvolvimento, do que foi feito. Se você tem curiosidade de saber como eu monto as minhas apresentações, eu tenho um vídeo em que eu mostrei tudo isso. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então, se você quiser assistir depois de assistir esse, corre lá, clica no link desse vídeo, tá bom? Inclusive, tem o meu treinamento Processo Além do Design, onde eu abro toda essa parte de estruturação das etapas, dos processos, pra que vocês possam estruturar melhor aí o seu atendimento. Eu também disponibilizo nesse treinamento os meus modelos de documentos, desde a proposta de orçamento, contrato, até o manual da identidade visual. Como bônus, tem um e-book de apoio que eu montei pra que vocês possam acompanhar as aulas e também ter esse e-book. Tem também um trelo com roteiros de atendimento, vários modelinhos de roteiro com objeções, como entrar em contato, como fazer o envio de e-mails, mensagens, enfim. Tem várias informações importantes que, com certeza, podem te ajudar aí no seu atendimento. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu treinamento, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês acessarem, tá bom? Então, bora voltar ao nosso assunto. A terceira coisa que eu não faço por aqui de jeito nenhum é iniciar um projeto sem ter recebido o pagamento integral dele. Pois é, pode parecer um pouquinho radical, pode ser até um pouquinho polêmico pra algumas pessoas, porém, nenhum projeto aqui se inicia sem eu ter recebido todo o pagamento antes. E isso foi uma política interna que eu implementei desde que eu iniciei os meus trabalhos como designer. O que acontece é que eu via muitos colegas que trabalhavam na área que tinham calotes, eram prejudicados financeiramente, desenvolviam os projetos e não recebiam por eles. Então, pra evitar esse tipo de situação, prejuízos, eu implementei essa política no meu negócio. É claro que antes do pagamento a gente tem uma conversa com o cliente, a gente tem a proposta de orçamento, a gente tem o contrato de prestação de serviços que resguarda ambas as partes. Então, antes dele, de fato, efetuar o pagamento, tem tudo isso. Então, depois da assinatura do contrato, é que ele faz o pagamento integral do projeto e aí sim a gente dá início. E isso é bacana porque eu acabo reservando a data, eu tenho meu tempo dedicado naquele projeto e eu recebo por aquele projeto. Então, se você tá com dificuldade aí e não sabe como fazer essa parte, ou você pode iniciar dessa forma, cobrando o valor integral antes, ou, de repente, você pode cobrar metade antes e metade depois quando for fazer a entrega do projeto. Pra você poder reservar a data pro seu cliente, pra ter essa garantia ali de que ele vai estar comprometido com aquele projeto, mas isso também não é uma garantia. Mas é algo ali, quando as pessoas pagam algo, elas dão muito mais valor do que algo quando é de graça, digamos assim. Porque se você começa ali o projeto sem ter recebido nada antes, fica ruim, pode ser que o cliente desista no meio do caminho e não queira te pagar. Então, é bacana ter alguma política aí pra que você não saia no prejuízo. Mas assim, isso é porque eu cobro valores que cabem no bolso dos meus clientes. É claro que se eu cobrasse valores de outros, igual outros designers, por exemplo, projetos do Marcelo Kimura, que às vezes ele divulga aí, que foi 20 mil, 30 mil, 40 mil um projeto, é lógico que eu teria mais facilidade de pagamento pros meus clientes, de repente pagar metade antes e o restante parcelado, o restante depois, enfim. Mas isso são coisas que a gente vai analisando aí com o tempo. E como eu não cheguei nessa fase ainda, eu tô trabalhando dessa forma que eu comentei pra vocês. Bom, e essas foram as três coisas que eu não faço no meu trabalho como designer, mas agora eu quero saber de vocês. Coloquem aqui nos comentários algo que vocês não fazem de jeito nenhum no trabalho de vocês. Coloca pra gente pra ter esse papo aqui. E outra coisa, não esquece de curtir e se inscrever no canal pra não ficar de fora dos vídeos. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!